Esse aí trick é uma viagem, né? Tipo assim, é muito... parece uma guerra mesmo, tá ligado? O cara se sente dentro do ambiente, né? Que o... Warface, aquele de dar rasteira e pá. Que será massa? Eu acho que o CS tinha que fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Tipo... O cara tinha que ir liberando arma e tal, e... Sei lá. Pelo menos... Eu também achava estranho esse sistema do CS aí. Comprar no meio da partida, né? Um negócio nada a ver. É desgraçado. Tchau. 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 E aí, ó. Vamos dar ali, cara. A última vez eu vi isso aqui com o Juan, nós ficamos por uma... Ficou empatar, tá ligado? Aham. Ah, então tu conhece o mapa? Ah, né? Vamos ser terror, ó. Aqui é a... Vamos pelar. Ó, aqui é a... Os caras podem cair ali de cima, mas ali tá fechado na wing, que é o braço direito. Aqui os caras escutam, ó. Tá correndo igual um cavalo, os caras vão escutar. Invadir, irmão. Se fosse no jogo, já teria ganhado a disposição. Beleza, vem comigo. Vem junto comigo, pra trocar tiroteio com eles. Beleza. Aí um de nós já ia ter plantado. E aqui é a base dos jaguarão, ó. Beleza. Vamos estourar lá. Vamos estourar no meio. Vamos lá por cima, ó. Na escadinha. Não comprar nada agora. Vamos fazer economia pra depois nós estarmos fortes. Agora vem no... Vamos estourar, vamos estourar. Questão de pistola também. Eita. É que tu tirou um pouquinho da sensibilidade, né? Não se acostumou. Na hora que tu se acostumar, tu vai ver. Vai ser do menor. Não comprar nada. É eco de novo. Depois a gente compra os riffs, furiosos. De novo. Estoura comigo. Aí. Ah, como que não pegou nenhum tiro? Isso aí que é baia desse jogo, meu. Como que eu não pego nenhum tiro nele? Nossa, meu. Ah. Agora eu quero ver não pegar tiro também. Vou costurar eles com o meu rifle. Vem. Vamos de novo no meio. Deixa que eu vou na frente que eu tô de... Tô com o rifle melhorzinho aqui. Eu quebrei a porta. Cai, filho da puta, tá? Acho que eu sou o quê? Inútil. Vem. Vai por aí então, Will. Vou te esperar aqui pra avançar. Vem, Will. Vem pra cá. Vem. 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 Tu me matou Tu me matou Que que Caralho tu me matou O cara me matou O cara me matou Meu Ai Vem 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 Se eu Tô com a fecha Putz Agora tu Fudei um Comigo Não compre essa arma Eles não vão aparecer, eles vão esperar, eu acho. Ai, cara, velho, tava lá no cimento, ah, velho, quando eu vi ele ia até lá demais. Agora a gente tem dinheiro, pelo menos, beleza, vamos entrar no shield na A, bem quietinho. Vamos junto, leva a bomba, a partir daqui tu não faz mais barulho, fica de boa, vem, vem que o cara tá ali, o cara tá lá do outro lado, invade. Planta aí pra não ganhar mais dinheiro, planta aí. Boa. Boa. Vamos por cima. Beidei. Beidei. Tira, tira, tira Ah, esse cara tem essa arminha de viado aí Que não tem recuo, por isso que ele mata todo mundo É, só que Com silenciador, né, meu Aí não tem muito Não tem recuo, essa bosta Tira, tira Tão aqui Mata, mata, mata Ele tá meado, menos 54, dois tiros tomados Boa, boa Ai, gente, não deixa essa cerca Compra, compra o Makai Outra não tem dinheiro Não tem Compra o colete e o Makai Costurei ele, ele tá meadão Ele já não vai fazer mais nada Cura que ele pode vir pelo meio aí Que eu abri a portinha Aí, já era, é nosso Deixa eu pegar o outro aqui Beleza Esse escadelo aqui Acho que vão ganhar de nós Bom, agora nós vamos ficar juntos, tá Nós vamos trocar tiroteio junto Vamos ficar lá na arma Eu e tu Não vou comprar nada Só pistolete Tentar trocar tiro comigo aqui Pra nós matar o cara mais errado Fica no churro Fica quietinho Agora Eu acho que eles vão vir pelo meio, hein Beleza Deve ter um vindo pelo meio aqui Ah, tá aqui, tá aqui Tá na Uhum Tá atrás do bagulho amarelo, ó Uhum Sim Deixa ele vir pra cá, esse Esse cabeça de tico Ele tá esperando eu estrenfar aqui, esse cachorro Será que deu a volta? Sra da puta Vem, vem, vem Troca comigo, troca comigo Ah, Buiu Onde é que tu tá, homem? Já era, já era Ele tá com Ele tá com o sub Ele tá embaixo de ti aí, né Ele deve tá subindo bem quietinho Mas é um texugo mesmo Ah, meu Tenho nojo de perder pra esses caras ruins Ficar chamando o cara de hack Deixa eu matar Só mais dois aqui Vamos no meio aqui, Buiu Vem no meio comigo Vamos costurar a bexiga deles Ó, estão descendo Ó, estão descendo Eu sou o cara de receber herói Eu sou o cara de hoje Isso Vem comigo Troca aqui Acho que agora eles vão os dois pelo meio, hein Sobe lá Vamos subir de novo Vem Sobe Vamos subir Ó Agora eles devem Deve entrar aqui pelo meio Cuida aquela porta lá Que eu vou cuidar dessa aqui Cuida a porta amarela lá Eu tô à direita Eita Boa Tá bom, tá bom Bando Ah, fui 11 barra 9 Tá bom Vamos nessa merda aí Pse Ai O que tu quer jogar? Eu sou mais um Corrida Armada Tem corrida Armada aqui? Só na zoeira Ah, eu não sei qual que é Corrida Armada Corrida Armada Jogos de Guerra Tá bom Tá bom É isso então